Convidamos para conversar conosco Alcides Debus, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, para falar a respeito do que está acontecendo em termos de comércio da capital nesta quarta-feira. Afinal de contas, é uma daquelas datas onde o comércio, cresce o movimento do comércio. E eu não sei se isso está refletido em meio à crise. Por isso, bom dia Alcides Debus. Bom dia, Felipe Vieira. Tudo bom, querido? Tudo, tudo bem. Me diga o seguinte, como é que está o movimento de Dia das Crianças nesse aspecto comercial desse feriado que nós temos hoje? Olha só, Felipe, a CDL ainda não tem dados, números exatos, mas a gente já tem alguns dados preliminares que indicam para um bom desempenho. Nós tivemos as famílias que viajaram, por exemplo, pessoal, no Dia das Crianças, viaja, vai para o interior, vai visitar a avó e tal. Então, as compras de sexta e de sábado já foram muito boas. E aí nós tivemos ainda domingo, segunda e terça. Nós tivemos aí cinco dias que precederam o Dia das Crianças, onde o desempenho das vendas foi, sim, bastante irregular. Nós temos um sentimento de que atingimos muito próximo daquela, do que nossa pesquisa indicava, então, seis por cento. Seis por cento o quê? Em relação ao ano passado? Isso, crescimento nominal em relação ao ano passado, que nossa pesquisa indicava essa faixa de crescimento. O que em relação, é claro, ao ano passado é muito bom, porque não dá um táxi crescendo nessa média de seis por cento em nada em relação ao ano passado, mas mesmo assim, vou lembrar o seguinte, a base do ano passado é uma base que já é ruim, né? Bom, exatamente, nesse sentido, claro, não é nada ainda para comemorar, mas pelo menos positivo. A gente vê, assim, que há, já no ar, um sentimento de confiança um pouquinho maior, né? Das pessoas voltando a usar o seu cartão de crédito, porque a principal turbulência na área política passou, né? Então, desde agosto, a gente já vem sentindo algumas redes de lojas, quem está mais estruturado, mais preparado, já vem atingindo o número de pais positivos nas suas vendas. Tá certo. Com relação às compras, elas se concentraram em brinquedos ou os pais foram, pais, tios, avós foram mais práticos, né? Compraram roupas, aquela maneira de se ensinar, olha, tá precisando de um tênis, tá precisando de um roupa, já vou aproveitar o dia das crianças pra você ir mais prático. Ou, não, foram lá e abriram a mão, ou quem tem algum sobrando e compraram, efetivamente, brinquedos pras crianças. Não, o ticket médio ficou na faixa dos 80 reais, né? E, claro, a avó sempre é aquela que compra a roupa, sempre é aquela que zela pela família e compra a roupa pras crianças. Já os pais tendem a comprar aquele brinquedinho que foi lançado, porque tem aquele sentimento de que o seu filho também tem que ter, o que o filho do vizinho tem. Então, normalmente as famílias, os pais compram mais o brinquedo e os avós tentem a zelar mais pelo conforto, né? Bom, portanto, 6% de crescimento em relação ao ano passado. Deixa eu mudar o assunto só, por uma outra questão também envolvendo a crise. Eu vi um post teu nas redes sociais a respeito, especificamente do Barra Shopping, mas depois da reprodução desse post, a reclamação de varejistas em relação também à situação envolvendo, principalmente, aluguéis de lojas em shopping. Seja em Porto Alegre, isso é um reflexo de todo o Brasil, né? Pra não fechar, as pessoas estão fazendo, estão lutando aí pra muitas lojas não fechar. Como é que tá isso aí? Vocês estão reclamando? Como é que vai se dar essa pressão? Olha, a CD é muito procurada pelos lojistas. Os lojistas, os shopping centers, afiram contratos, esses contratos de 5 anos, né? E é difícil, nós estamos num momento que a crise tá afetando muita gente. Então, certos shoppings não conseguem gerar o fluxo, né? É necessário pra que o lojista possa rentabilizar a sua operação. E aí, essas negociações que a gente teve em relação ao Barra, agravado, assim, me parece que há pouca flexibilidade. Nós estamos aguardando, aliás, nós marcamos com o senhor presidente do Barra, administração, uma reunião pro dia 19, em que a gente vai, na CDL, vai conversar e vamos procurar entender melhor, né? Essas demandas do pessoal naquele shopping lá. Mas é especificamente em relação ao Sol, Barra Shopping? Porque eu já vi isso também em outras regiões do país, outras reclamações desse tipo. Ou é uma situação que tá se generalizando? É, normalmente o shopping, ele tem seu executivo lá que precisa positivar, como se diz, dar resultado. Ele precisa gerenciar aquela unidade. Então, ele vem, sofre toda essa pressão pelo resultado, por parte do empreendedor também. E não está errado por isso. Só que a gente defende que tem que haver um bom senso em alguns casos. Porque nós temos um histórico aqui, que a gente viu na CDL, que o pessoal de supertágio de imóveis de rua, por exemplo, estão mais flexíveis na negociação. E muitos lojistas nos relatam negociações bem-sucedidas, descontos temporários nos contratos de aluguel, né? O que não acontece na mesma proporção em alguns shopping centers. Entendi. Com relação ao ano, hein? Qual é a situação do varejo de Porto Alegre? Nós tivemos um primeiro semestre bastante difícil. Apesar do frio, que ajudou alguns setores com uma moda, mas tem setores de eletro, móveis e tal, que sofreram bastante. E vem agora, desde agosto, não crescendo já algumas redes. A gente já tem notícia que estão... Algumas chegam até com dois dígitos de crescimento, digamos, acima de 10% em agosto, já setembro alguns. A última pesquisa nossa da CDL indicou que em outubro, na média, está com 7,7, me parece. É 7,7 o crescimento do segmento dos diretores que frequentam ali, que são vários setores. Claro, isso é crescimento nominal. Então, há uma confiança, sim, já um sentimento de que as coisas estão melhorando agora, nesse segundo semestre. Tá. Projeção do ano? Não tenho dados assim, números ainda não, percentual não, é. Não, tá. É aquela questão ainda do início do ano, de crescer um pouco, mas com essa mudança dá pra pensar em crescer mais. Dá, é. A tendência agora, a gente já vê pessoas mais... um empreendedor mais confiante num Natal melhor. Nós ainda não temos uma estatística, um dado, um número que a gente possa dizer, olha, o pessoal tá apostando em tanto, são muitos segmentos envolvidos. Mas esse sentimento de que Natal vai ser melhor do que o ano passado, tá generalizado. Com base nesse 6% do Dia das Crianças, dá pra pensar em 6% de Natal, em crescimento? Olha, Felipe, eu acredito que sim. Eu não posso só afirmar esse número, mas vamos dizer que diante do... Que a gente vê dados do consumidor cada vez mais confiante, a inflação agora desse último mês de setembro registrou, né, uma queda nacional, né, em relação... Não vem mais crescendo na mesma proporção do IPCA também. Então, há uma progressiva diminuição da inflação. A expectativa é que o Copom, agora, na próxima reunião, baixe os juros. Se ele sinalizar com pelo menos 0,5%, que a gente passe aí a 13,75%, vai sinalizar pro mercado que a economia está melhor e isso sempre cria mais confiança do consumidor e também dos empreendedores. É, essa é a situação, né? Agora, tem essa questão do teto de gastos, né, que foi aprovado, né? Se entrar realmente na pauta e reforma da Previdência, que não vai ser esse ano, a gente acabou de falar com o Marçal, falou esses dias também com o ministro Padilha, mas essa sinalização, aí sim, me parece que o Copom vai começar um viés de baixa. Não sei se chega a 0,5% na primeira tacada, mas, olha, é um viés de baixa, pelo menos, ó. É, exatamente, o que o pessoal fala nesse viés de baixa. A gente fica torcendo que, que seja, que comece já com um percentual significativo, que seria 0,5%, mas vamos ver. A gente fica nessa torcida aí. E, na aprovação da PEC, me parece que esse governo mesmo interino está com uma boa aderência da base, das bases, né, do governo. Então, isso leva a crer que, talvez, outras pedidas, mesmo que impopulares, possam ser aprovadas com maior velocidade do que se imagina. Então, eu sei que sim, porque isso vai dar esse, esse sinal para que a economia realmente volte a crescer e que o pessoal de fora invista. Porque há muito dinheiro com remuneração negativa aí no mercado internacional. E outros países também não estão com juros positivos. Então, o Brasil é o, o país da, vamos dizer, da vez, para que os capitais migrem para cá. E essa é a torcida, né? Que, que se tenha um clima econômico e político, principalmente, mais favorável para esses capitais filhos. Alcides Ebus, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho, porque o senhor também vai trabalhar nesse feriado, né? Um bom dia aí. Com certeza, empreendedores sempre tem, tem algo para fazer, vamos trabalhar, vamos trabalhar porque, né, o Brasil precisa e é bom trabalhar. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom fazer o feriado também, mas é bom trabalhar. A gente, a gente, a gente intercala, algumas horas a gente, brinca, pega a moto, dá uma volta. Olha aí, rapaz, tem mais essa ainda. É, e depois a tarde trabalha. Tá bom, um abraço. Muito obrigado, um abraço para os ouvintes, eleva aí lá. Bom dia. Alcides Ebus, motociclista, presidente da CDL.